É um princípio universal da vida. Um direito humano fundamental. Todos devemos ter acesso a uma alimentação suficiente, nutritiva, variada, econômica e segura. Começa na natureza. Uma viagem dos nossos produtores até as nossas mesas. E a mesa celebramos juntos as nossas identidades culturais. Dia Mundial da Alimentação A alimentação é um direito de todos. Todos os dias. Para todo o mundo. Em qualquer lugar.